Eu acho que ninguém é melhor para debater isso, como as questões econômicas brasileiras, globais, geopolíticas, que acho que a gente está no próximo painel, que eu tenho a honra de chamar aqui o nosso presidente do Conselho e sócio sênior, André Esteves, que vai ser entrevistado pelo grande jornalista William Wack. William Esteves, pobre. Bem-vindos. Acho que é um prazer recebê-los aqui, mais uma CEO Conference, onde a gente espera promover o melhor debate possível. Acho que muita gente importante para entender o cenário teve por aqui ontem. Hoje vamos ter de novo a mesma coisa, daqui a pouco vai estar debatendo conosco o ministro Renan falando de concessões, o presidente do BNDES falando do papel do BNDES, o ministro Rui Costa falando sobre PAC, além de várias lideranças empresariais no entorno dos painéis. Mas hoje vamos fazer aqui a abertura, como a gente tradicionalmente faz. O pessoal já está sentindo o cheirinho de eucalipto, o William, aqui. Esse nosso tradicional bate-papo já é livre, qualquer assunto. Mas acho que durante esses 50 minutos a gente consegue passar por uma porção de temas. Então, William, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Prazer estar aqui conversando, não necessariamente um prazer esses 45 minutos, mas sempre com muito respeito e, obviamente, não podia ter ninguém tão qualificado para a gente bater esse papo aqui. Bem-vindo mais uma vez. Então, vamos lá, já estou preparado aqui. Eu que agradeço. Fiz um aquecimento, tranquilo. Eu que agradeço. A toalhinha ali, o eucalipto, está tudo certo. Pronto para a sauna. Eu que agradeço, em primeiro lugar. Bom dia a todos. E a você especialmente, André, pela oportunidade. Eu adoro uma conversa franca, aberta, inteligente. Como você acabou de dizer, eu tenho um enorme respeito. E a minha ideia aqui é tentar extrair de você, em benefício do público, o que uma... Eu falo personagem sem nenhuma conotação negativa. O que uma figura da sua projeção na economia brasileira tem a contribuir do ponto de vista geral, internacional e, particularmente, do ponto de vista aqui do Brasil. Então, eu estava pensando de a gente conversar inicialmente sobre o nosso país e, depois, a gente amplia o nosso horizonte e vamos pegar algumas das questões internacionais mais, que nos preocupam mais, mais de perto, independentemente do que você quiser também ampliar em termos de pauta. André, mais ou menos um ano atrás, mais ou menos em abril do ano passado, quando você participou de um evento importante, se não me engano foi da revista Exame, você fez uma frase forte em relação ao Brasil, que eu fui recuperada. Você disse, o Brasil é uma alcólatra semicurado. Por favor, não me convide por uma degustação de vinho. Eu imagino que até mesmo aquela famosa vinícola da Toscana está incluída nisso. Esse paciente está como hoje, hein, André? Olha, o paciente está se comportando bem. Voltou a tomar vinho ou não? Ele continua sem poder ser convidado para um wine tasting, não é? Mas ele está se comportando bem. Eu acho, William, se você pegar aqui o que a gente passou no primeiro ano de governo, eu acho que a gente começa o ano com uma certa cacofonia econômica, o que é natural de uma transição de poder de 180 graus, como a gente viveu. É um novo grupo chegando, um novo grupo se acostumando, um novo grupo se educando em relação a quais são os limites, quais são as práticas, o que está ali, quais são os desafios. Então, aquela cacofonia econômica de início de governo, que obviamente mexe um pouco com o mercado, nem todos têm, vamos dizer, a longa presença no Brasil, às vezes a maturidade ou até mesmo a frieza, o mercado como um todo. Não é assim, é exatamente o oposto disso, mais ansioso, mais nervoso, mais movido pelo headline da vez. Então, a gente começa com uma certa confusão e ela vai se ajustando ao longo do tempo. E, na verdade, quando eu vejo ontem o painel do ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, eu fico muito satisfeito com o que eu vejo. Primeiro, uma conversa harmônica, lembrando que a gente começa o ano com enormes questionamentos do partido majoritário de governo sobre a independência do Banco Central. E a gente termina o ano com o presidente do Banco Central sendo convidado pelo presidente da República para o churrasco de confraternização dos ministros. Isso parece muito pouco, mas é muito simbólico e muito importante de uma harmonização que foi sendo construída ao longo do ano. E o ministro ontem fez duas declarações muito importantes que não foram perguntadas, elas foram ditas espontaneamente, usando o critério jornalístico, que foi, poxa, a gente tem que continuar em busca do equilíbrio fiscal porque é isso que vai permitir taxas de juros muito baixas no longo prazo. Eu acho isso que é uma verdade, tanto técnica quanto empírica e eu acho muito bem-vindo o ministro fazer essa declaração. E a segunda foi, olha, a minha missão é mais parecida com a do Banco Central que persegue a meta de inflação e obviamente que o resultado final da inflação é um conjunto de coisas, mas o Banco Central fez o máximo para fazer a meta de inflação, assim como a fazenda tem que fazer o máximo na meta fiscal. Eu achei muito importante essas duas declarações. Quanto você perde de sono pensando em política fiscal? Não perco muito. Quer dizer, eu durmo bem todas as noites, mas me preocupo. E eu acho que ele foi um tema que em algum momento do tempo começou um falso debate, um falso dilema. Existe até uma frase que eu não sei muito bem por quem foi cunhada, mas que certamente não expressa a realidade que nós temos que gastar, gasto é crescimento, extrapolando para ficar um brand de certo modo político, gasto é vida. Na verdade, não é. Gasto é morte. Aquele país, aquela empresa ou aquele cidadão que gasta mais do que ele tem a capacidade de recolher, qualquer um de nós aqui, se a gente gastar mais do que a gente ganha, não vai ser um final feliz. Qualquer uma das nossas empresas que gasta mais do que a gente ganha, não vai ser um final feliz. E a mesma coisa vale para o nosso país. André, você precisa convencer uma parte do mundo acadêmico brasileiro, querida com a economia, que gasto não é vida. Boa parte dos autores que são lidos pelos integrantes do governo são adeptos dessas doutrinas econômicas, segundo as quais déficit público não existe. Inclusive, na formulação da política industrial, alguns dos gurus são os que repetem isso. Você conseguiu convencê-los? Olha, eu acho que não existe melhor argumento que os fatos. Eu gosto muito de uma frase sua, que você não briga com a notícia. E aí eu vou citar mais uma vez o nosso próprio ministro da Fazenda, que na convenção do PT, quando confrontado com esse dilema, ele trouxe um fato. Se o déficit provoca crescimento, se o gasto é vida, nós tivemos 10 anos de déficit muito grande no Brasil. E cadê o crescimento? Contra os fatos, é difícil você trazer uma nova teoria. O problema atual é que as pessoas têm os fatos próprios. Quando elas conseguem combinar quais são os fatos sobre os quais elas estão falando. Mas eu queria ir um passo adiante na questão da política fiscal, André. Um bocado de gente considera que a nossa questão fiscal negativa é estrutural. Você tem um governo empenhado, como você acabou de descrever, em equilibrar contas, porém, estruturalmente, as nossas contas jamais fecharão. Como é que você vê isso? Eu não concordo com essa visão, não. Eu acho que o Brasil tem um gasto muito alto e tem uma arrecadação tributária também muito alta. O ideal era a gente baixar os dois. Esse tema é um tema, vamos dizer, mais ambicioso, mais estrutural. E eu prefiro deixar ele até um pouco mais para frente. Não é emergencial. É um tema que tem muito mais a ver com produtividade do que com solvência. Sobre solvência, eu acho que é relativamente simples a gente se equilibrar. Você vê que a gente fez algumas medidas que não são aumento de impostos, são retiradas de subvenções, subsídios, facilidades. E a gente está indo para um resultado fiscal muito mais moderado depois de uma ampliação de gastos. O que eu acho que a gente, enquanto sociedade, tem que continuar cobrando é o comportamento do governo da vez, seja ele de esquerda, de direita, de centro. Não é um monopólio de governo nenhum, isso se repete. Que os governos tenham o comportamento, o compromisso, não com o país do seu governo, certamente eles têm, mas que eles tenham o compromisso com as futuras gerações. Porque o excesso de gasto, hoje, onera as futuras gerações. Vão ser nossos filhos e nossos sucessores que vão ter que pagar mais impostos, vão ter que ter uma vida mais dura, ou vão ter que ter serviços públicos de pior qualidade, caso a gente tenha uma irresponsabilidade fiscal no presente. Nós, sociedade, temos que continuar cobrando essa responsabilidade com longo prazo. Dito isso, eu não acho que a gente tenha um problema estrutural. Pelo contrário, se você olhar, o Brasil vai ter déficit nominal esse ano, em relação ao PIB, menor do que o americano. Então, e não muito diferente dos países europeus. Agora, claro, nós não somos investment grade. Nós temos um passado de alcoólatra. Nós temos que ser mais cauteloso. Nós temos que ser mais realistas do que o rei. Então, nós temos que entregar um pouquinho mais. Eu acho que a gente ainda tem que construir um futuro. Nada indica que o Brasil não possa ser um investment grade. Deixa eu testar esse pedaço do teu argumento. Quer dizer, quando você insiste que a questão não é estrutural, você gostaria de deixá-la um pouco mais adiante, em termos de pensamento do bem comum, de comunidade e de futuro. Perfeito. Eu não sei se muitos dos nossos governantes leram Keynes da maneira errada. A frase famosa dele é, on the long run, we are all dead. Então, já que vamos estar mortos mesmo, vamos fazer a esborna hoje. Então, a esborna hoje significa o seguinte, significa acrescentar uma substancial proporção relativa ao tipo de gastos públicos. Isso foi feito nos últimos dois períodos de 12 meses, nos últimos dois anos, saída do Bolsonaro e entrada do Lula. A gente tem uma enorme adição de gastos públicos, que não está sendo correspondido pela arrecadação. Se tentarem, é uma carga que quebra o longo do burro. Como que isso não é emergencial, André? Ele, obviamente, que precisa ser tratado. Obviamente que eu acho que está errado essa tese de que puxa o gasto público, sempre sobra em ano de eleição. É uma coisa que nós, sociedade, não devemos conviver com isso. Não devemos aceitar isso. Não está certo isso. E, vamos depois passar três anos consertando o problema, e aí depois temos o direito de criar um problema para o próximo, podendo até ser eu mesmo. E, de novo, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, porque é um padrão que quase que se repete em todo o espectro ideológico. Agora, eu acho, William, que a gente tem sim. Você vê que a gente teve um déficit importante ano passado, mas a gente fez um ajuste nos anos anteriores e estamos fazendo um ajuste esse ano. O mercado espera um déficit primário de 0,8. Eu acho que vai ser um pouco mais baixo do que isso. E ainda tem muita coisa para ajustar. É claro que você não consegue fazer, nenhum governo tem a capacidade política de fazer tudo uma vez. Isso não vai acontecer. Não vamos ter o wishful thinking de que é fácil. Não é fácil e nem possível. Agora, no tempo, é possível. E, principalmente, se a gente entender, e se nós, sociedade, nos conscientizarmos e passarmos isso, transpirarmos isso, transbordarmos isso para a classe política, de que, por exemplo, a gente evoluir na nossa credibilidade fiduciária, por exemplo, o país se tornando investment grade, vai ter muito mais investimento, os juros vão ser muito mais baixos. A gente teve um gostinho disso no próprio governo Lula. Isso aconteceu lá atrás, no governo Lula. E foi muito bom para o Brasil. E, nessa escala de economia que a gente tem hoje, se a gente chegar nesse patamar, é uma revolução positiva. E isso não é ideológico. Não é um monopólio de esquerda, um monopólio de direita. De novo, alcançamos o investment grade com o governo de esquerda. Então, não é uma visão do mercado. Às vezes, as pessoas têm uma visão, a classe política, até com uma certa ingenuidade, que essa disciplina fiscal é coisa do mercado. Mas que coisa do mercado? Se você for um indisciplinado crônico, você vai causar uma coisa muito clara, que a literatura econômica majoritária, majoritária, não estou falando majoritária de 51%, mas de 95%, é claro que a consequência é a inflação. O que também é claro que a inflação é o mais pernóstico dos impostos. Ele atinge de maneira desigual os desiguais, de uma maneira muito pior aqueles que sofrem, que têm menos condições de se proteger. Você está usando duas categorias clássicas para entender a realidade. É muito interessante ver isso como você, na sua posição, você conhece o banqueiro André Esteves. O banqueiro André Esteves está pensando em sociologia e ciência política. Quando você fala em consensos sociais, um dos mais importantes no Brasil é o consenso social de que o gasto público tem de crescer sempre. É o que a sociedade brasileira fez desde 1988. Ela cuidou para que os gastos públicos crescessem de maneira real, acima da inflação nos últimos 35 anos, André. E a gente meio que bateu no muro. A outra categoria que você está usando, que é da ciência política, quando você diz que o governo não tem condições políticas de fazer tudo, você está se referindo a uma profunda mudança de relação de forças entre executivo e legislativo. O Lula, a qual você se refere de 20 anos atrás, tinha outras condições políticas do que o Lula 3. Isso nada tem a ver com ideologia, repetindo a sua afirmação. Quem manda hoje, hein, André? Olha, eu acho que quem manda é a sociedade. Quando a gente foi mudando, a frase é linda de efeito, mas eu estou falando de quem manda de verdade em Brasília. Não, mas faz parte aqui, né? O canal não está performando, não está num papel aqui, né? Eu só estou vendo o tempo subindo, eu não sei quem está gostando disso aqui, né? É a Marta. Cadê a Marta? Eu não sei porquê, daqui a pouco a gente tem duas horas de entrevista. Por mim? Vamos embora. Olha, eu vejo esse setup que a gente está vivendo agora, e, de novo, essas coisas não são ordenadas ou planejadas. O Brasil não vive uma sociedade que é determinada por alguém que vai ser assim ou vai ser assado. Elas vão acontecendo um pouco de maneira natural. Agora, certamente, ao longo dessas décadas que você mencionou, a gente migrou de um ambiente onde o executivo era mais poderoso para um ambiente de maior divisão entre os poderes. e aí vale tanto para o Congresso Nacional quanto para o Poder Judiciário, né? Com todas as eventuais críticas, putz, mas tem emenda de mais, tem emenda de menos, tem isso, tem aquilo, o Supremo está vindo para cá, está meio para lá. Eu acho que tem muitas questões sobre isso. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que esse arranjo de poder mais distribuído, assim como foi concebido esse mundo de três poderes há 300 anos atrás, pouco menos, ele é muito mais saudável para o Brasil. E, de novo, o ambiente anterior, o ambiente atual, não é um monopólio ideológico, não é o governo... Eu tenho a sensação que boa parte da nossa audiência, nesse momento, botou um ponto de interrogação na frente. E eu acho que eu aqui falo por muitos, quando dirijo a você a seguinte provocação. Como é que você pode achar que essa distribuição... Porque cada poder acusa o outro de extrapolar. Você está usando, no lugar de extrapolar, a palavra distribuição porque você é um diplomata nato. Agora, acontece que todo mundo aqui, e que nos acompanha, pense em insegurança jurídica. A insegurança jurídica vem, em boa parte, da dificuldade de se estabelecer qual poder faz o quê, em que momento. Qual é a sua avaliação? Eu acho que é natural, nesse momento de reacomodação dos papéis institucionais, de congresso, de judiciário, de executivo, você se confundir um pouco com as fronteiras, ou as pessoas se confundirem, ou a mídia se confundir, ou os analistas, ou o mercado. Agora, olha, William, é muito mais saudável. Então, é um período de acomodação. A gente vai exagerar um pouco mais, tem que fazer algum ajuste, o orçamento tem que voltar um pouco para cá, um pouco para lá. O Bolso Supremo, essa parte aqui, podia ter sido assim, não podia ter sido assado. Mas, olha, é muito positivo a gente ter um ambiente onde o que acontece não é aquilo que está na cabeça do ministro A, do congressista B, do presidente C, do juiz D. Eu acho que um ambiente onde, acima de tudo, você ressalta e explicita os checks and balances, ele é muito melhor para a sociedade. Eu não tenho dúvida. O que vai nos levar, olhando 50 anos para frente, é uma sociedade mais saudável, mais equilibrada, é um arranjo mais parecido com esse do que a gente tinha há 30, 40 ou 20 anos atrás. Se você olha um gráfico de medidas provisórias, desde lá, o governo Collor até o governo Temer, ele é quase uma função linear. Não é governo, é governo, não. É ano a ano. Era um caminho que você estava indo onde o Congresso virava um carimbador do Executivo da vez, um judiciário que não participava muito da discussão institucional do país. E eu não acho esse um ambiente. Vamos lembrar que as democracias modernas que se subverteram a se tornarem não-democracias não foi com tanque nas ruas. Não foi assim que aconteceu na Hungria, não foi assim que aconteceu na Turquia, não foi assim que aconteceu na Venezuela. Tem lá, tem Suprema Corte em todos esses países, tem Congresso em todos esses países, tem eleição em todos esses países, tem eleição na Rússia. Então, não é porque a gente tem as instituições democráticas no papel que nós necessariamente temos uma democracia. Elas precisam ser funcionais e seguir o seu papel constitucional, assim como a gente concebeu lá atrás. Então, com todos os atritos e noizes que isso causa, como você colocou bem, eu vejo como uma fase de acomodação para um arranjo institucional muito mais saudável para o Brasil. Nesse arranjo institucional, boa parte dos analistas, aí eu me coloco nesse time, vê uma grande dificuldade do Executivo em levar adiante as agendas que ele considera relevantes do ponto de vista do Executivo. normal, o governo propõe uma série de coisas a serem feitas, por exemplo, pautas arrecadatórias, essenciais do ponto de vista da questão que deixamos ali um pouco para trás, em termos de já abordamos, da questão fiscal. É essencial que o Parlamento Brasileiro, o Legislativo, acompanhe o Executivo nessas questões. E aí entra o problema da relação de forças. Você vê o Executivo conseguindo, no Judiciário, o voto que não tem no Congresso? Olha, eu vejo sim, você sabe, William, e eu talvez discorde um pouco desses analistas que veem isso com pessimismo. De novo, eu gosto de ver os checks and balances. E eu vou dar um exemplo que atravessa um pouquinho o momento corrente. Durante o governo do presidente Temer, nós aprovamos uma reforma trabalhista, supostamente impopular, ainda que criasse enorme benesse para o trabalhador, num governo que tinha 7% de aprovação. 7% de aprovação. O all-time low de um Executivo, desde a redemocratização brasileira, e aprovamos uma importante reforma constitucional. Avança o filme, no governo Bolsonaro, nós aprovamos uma reforma da Previdência, também histórica, onde parte do próprio Executivo hesitava, se devia ou não aprovar, tinha uma dúvida. Mas, sob a liderança do Congresso, e de parte do Executivo, nós aprovamos uma formidável reforma da Previdência. E uma reforma da Previdência, que o seu efeito é maior do que essa reforma da Previdência, que a França, liderada pelo presidente Macron, aprovou, no final, atropelando o Congresso, e com uma enorme consequência social. A origem dos Yellow Jackets tem a ver com essa concepção de reforma do Estado. E nós aprovamos. Ano passado, aprovamos a reforma tributária. Muito mais importante do que uma medidazinha A ou B, aprovamos a reforma tributária. E que é de todas... Que estava em pauta há 30 anos. Exatamente. E é das reformas a mais difícil de ser aprovada, porque ela é um natural conflito distributivo. A reforma da Previdência, você opera 90% da sociedade contra 10% dos privilegiados. É fácil. Agora, tributária é 50 contra 50. São estados exportadores, estados importadores. Estados e municípios contra federação. Setor de serviços contra indústria. Então, tem naturais conflitos. Não é porque um está certo, o outro está errado. É natural em qualquer país do mundo, ainda mais no país com um ambiente tributário caótico, como o brasileiro. Então, é uma reforma muito difícil de ser aprovada. E aprovamos. Então, eu estou dando três exemplos em três governos diferentes, que a gente teve avanços institucionais muito relevantes e, quando precisou, eu acho que, por isso que quando eu... A minha frase foi bonita, de que a sociedade é quem está mandando, mas ela, além de bonita, é por aí mesmo. Porque, no fundo, eram demandas da sociedade. E eu acho que a classe, a gente está num ambiente com uma democracia funcional, onde a sociedade está fazendo as suas necessidades de se entender uma certa maturidade da classe política e três momentos diferentes, em três governos diferentes, que reformas muito relevantes foram feitas. Então, é claro que vai ter angústia da vez que não foi aprovado, tem a minha emenda aqui, essa medida colar, alguém saiu de férias. Vai ter sempre essa coisa. Os headlines dos jornais estão assim, foram assim e serão assim. É parte da democracia, é parte do jogo político, é parte da competição política. Então, eu vejo com uma certa naturalidade isso. Eu acho que o estrutural, a gente está caminhando bem. André, quando a gente pensa num governo com quase 40 ministérios e uma série de desafios enormes a serem enfrentados estruturais, você mencionou há pouco um dos essenciais, onde me parece que a sociedade brasileira, até hoje, não criou um consenso, que é o da produtividade. Foi uma palavra que saiu da sua boca há pouco. Você disse que o problema não é de solvência, é o problema de produtividade. Você citou um fator em longo prazo. Eu trago agora para o que aconteceu, eu ainda vou há pouco. Quem sentou naquela plateia, ouviu, na sequência, dois Brasis. Um Brasil que pensa em combustível fóssil, exploração de petróleo na faixa equatorial, e aí, na sequência, vem um outro Brasil que diz, não, nós vamos indo fora do combustível fóssil, a transição energética, a economia verde é o que vem pela frente. O que o Brasil é, desse ponto de vista? O que a gente projeta lá fora? O que a gente quer? Olha, obviamente que você tem vários Brasis e muitas pessoas querem coisas diferentes, o que é natural de ser num país grande, complexo e, principalmente, diverso como o nosso. Agora, o que a gente projeta? Você falou em cacofonia, eu estou usando a tua palavra para devolver para você. Nós temos aí uma cacofonia de objetivos. Não, mas eu vou responder objetivamente o que a gente projeta, porque, de novo, tem os fatos. E o fato é, o Brasil tem a matriz renovável mais ampla de todos os G20. De todos os grandes países, o Brasil é o mais renovável dos países. 85%, dependendo de como está a conta, está aqui o presidente da ANEL, posso fazer uma consulta para o Sandoval, perguntar para ele exatamente, para alguns 87, para outros 88, o ministro dá uma esticadinha, chega às vezes 89, mas eu prefiro usar o 85, o Sandoval, para não estar errando. de matriz renovável, William. Isso é factual. Então, o que a gente projeta é, o Brasil tem a energia mais limpa do mundo. Ponto. Não tem discussão. Pode explorar petróleo aonde for, que nós somos o país com a energia mais limpa do mundo. Agora, nenhum sistema funciona só com a energia limpa. O ambiente do setor energético guarda inúmeras complexidades, daí que a gente precisa ter uma agência técnica regulando o setor, vale para a ANEL, vale para a ANP e vale para todas as agências independentes, que acho que muito funcionalmente foram criadas lá nos anos 90 e mantidas até então. Mas, sob qualquer critério, a gente tem a matriz mais limpa do mundo. Agora, a matriz mais limpa do mundo também vai precisar de alguma energia fóssil ou permanente na sua base. Pode ser uma energia nuclear, pode ser gás natural. A vocação do Brasil muito provavelmente é uma combinação de gás natural e energia nuclear. E a gente vai estar ali em torno de 90% totalmente renovável. Porque você não consegue ficar 100% renovável porque é uma energia mais intermitente. A gente não evoluiu tecnologicamente para isso. Pode ser que daqui a 30 ou 40 anos a gente chegue lá. Hoje, o que você consegue vislumbrar próximos 20 anos é que a gente vai precisar desse nosso 10% ou coisa parecida. E eu acho que a gente tem a chance de fazer isso de uma maneira muito limpa. Porque o gás natural, por exemplo, é muito menos poluente do que o óleo. Então, nós vamos chegar lá onde o gás vai ser majoritariamente a base do nosso. Tem um pouquinho de nuclear e vai ter sempre, como você disse, é um processo de transição. O Brasil é o país G20 mais avançado nessa transição. Então, tudo bem, a gente quer ser herói na OPEP, nós queremos entrar na OPEP, ao mesmo tempo que somos heróis no combate à mudança climática, a gente vai conseguir essa quadratura do círculo. Não, eu acho que entrar na OPEP, nós não vamos e acho que a turma está saindo da OPEP, não está entrando na OPEP. Eu acho que a gente, obviamente, por talento nosso e por uma benção de Deus, a gente conseguiu criar uma indústria de óleo e gás que é competitiva, tem muita tecnologia na Petrobras. Eu vi com muito bons olhos a Petrobras focar naquilo que ela tem vocação e que são ganhos majoritários que esses poços offshores, principalmente de águas profundas, o pré-sal, onde a Petrobras tem tecnologia dominante global, é um líder global, e vender coisas secundárias que criaram, nasceram uma série de junior oil companies, como se chama internacionalmente, que ao serem focadinhas ali ou naquele poço maduro ou num poço onshore ou num poço mais de gás onshore, conseguiram extrair um valor que, no fundo, é excepcional para a sociedade. Fora o impacto que isso está causando na nossa balança comercial, parte dos nossos 100 bilhões de dólares superáveis tem a ver com o complexo energético, agora, vai além disso, todas essas empresas, várias delas abriram capital na Bolsa, a gente teve a honra e a responsabilidade de liderar esse processo, mas são empresas de alguns bilhões de dólares, mas que contrataram engenheiros, técnicos sofisticados, pagam impostos, são formais, exploram óleo ou gás em regiões que, às vezes, eram muito remotas. Olha o trabalho da Eneva no Amazonas, a gente não vai criar sustentabilidade para a Amazônia só colhendo semente, isso não vai acontecer. A gente pode até falar um pouco mais sobre o meio ambiente e a Amazônia, que é um tópico que me interessa por convicção. Por outro lado, William, isso não é conflituoso a gente exercer a nossa responsabilidade global de preservar a maior floresta equatorial do mundo. Então, uma coisa não briga com a outra, pelo contrário, essa responsabilidade a gente não pode se dirimir. Eu sou grato pela sugestão, eu entro nela, só queria ainda para terminar essa parte de que imagem que a gente projeta lá fora em função, inclusive, do uso que o atual governo faz das suas grandes empresas. Se a gente pegar a Petrobras, o apetite político por reocupar a Petrobras como foi feito lá atrás com resultados catastróficos, está de novo aberta e isso graças, por exemplo, a uma liminar do atual ministro da Justiça quando ele estava no STF e que muda a lei das estatais e retorna a possibilidade de que as nomeações em diretorias de estatais como a Petrobras sejam exclusivamente para atender interesses políticos partidários. O que a gente projeta lá fora quando, além disso, o atual governo tenta mexer no marco do saneamento e eu mantenho a apuração, o atual ministro das Minas e Energia diz que ele nunca pressionou a Vale a mudar o seu presidente, eu mantenho a nossa apuração, pressionou sim, que sinal dá quando o presidente da República resolve nomear o presidente de uma empresa privada. eu vou deixar a sua apuração, como você fez a apuração, eu acho que a gente tem que se ater um pouco aos fatos, o fato é a Eletrobras se tornou uma empresa privada, continuou uma empresa privada, essa discussão foi se diluindo, a Vale é uma empresa privada, continuará uma empresa privada, e a Petrobras, que é uma empresa controlada pelo Estado, eu não estou vendo nenhuma decisão da Petrobras que está sendo muito contestada, pelo contrário, continuo vendo uma companhia bem administrada, com corpo de técnicos admiráveis, e eu acho que essas coisas, você sabe, William, as empresas são organismos vivos, vale para qualquer empresa privada, o BTG é um organismo vivo, e empresas como Petrobras, BNDES, também são organismos vivos, com funcionários, com técnicos sofisticados, com gente qualificada, e principalmente com muita gente com amor à camisa, e eu acho que isso é maior do que o desejo de A, de B, de C, eu acho que a gente tem suficiente governança para essas empresas seguirem o caminho de serem empresas bem geridas e continuar produzindo riqueza para o Brasil, eu não estou tão preocupado com isso, como eu disse, existe essa confusão, essa cacofonia de objetivos, declarações, ideias e tal, agora, como também você falou mais cedo, vamos se ater aos fatos, os fatos, está aí, vai ter uma discussão qualquer de Borde, de Vale, de Eletrobras, de Petrobras, e o que eu vejo até agora, eu não me preocupo, não. André, nós temos 21 minutos ainda na nossa conversa, vamos começar, por nosso horizonte lá para fora, usando inicialmente a sua sugestão que é a questão ambiental, o Brasil se esperava sobretudo no começo do ano e em função também do que foi a postura do governo anterior em relação a questões de mudança climática, o Brasil imediatamente ganhou uma enorme projeção no debate internacional sobre o combate às mudanças simplesmente por ter trocado de governo. De lá para cá, a gente vê uma certa dificuldade do governo em utilizar isto que é um goodwill impressionante do ponto de vista climático. O que está acontecendo? Olha, eu concordo de um certo modo, eu acho que a gente melhorou na questão ambiental, mas estamos longe do nosso potencial. A gente tem uma excelente oportunidade no ano que vem com a COP30 e que ela acontece em Belém, no coração da Amazônia. E, como você sabe, as COPES a cada cinco anos são as COPES mais, vamos dizer, relevantes ou estruturais. E essa é uma COPES estrutural com todo o simbolismo que guarda ela acontecer na Amazônia. E eu acho que a gente tem uma oportunidade de se posicionar nesse ambiente como uma liderança ambiental. A gente é percebido como potencial, como alguma coisa assim e eu acho que a maneira de você fazer isso não é nem ignorando esse ambiente e nem radicalizando virando coletador de semente. A resposta para isso está no meio. Eu acho que tem gente consciente disso. Eu vejo o próprio governador Helder muito preocupado em como criar uma dinâmica positiva econômica para a Amazônia que está em linha com esses objetivos. Então, eu vejo muita gente consciente disso. E é um problema complexo, não é, Willian? Eu dei uma palestra no passado em São Francisco para boards e amigos na Conservation International, que eu sou do board há 15 anos antes de existir o termo ESG, portanto, por convicção ou não por brand building. Eu dei uma palestra sobre a Amazônia e para educar um pouco a comunidade internacional, que primeiro o seguinte, nós temos na Amazônia duas cidades com mais de 2 milhões de habitantes. Estão lá no centro da Amazônia, Manaus e Belém. E quando você olha tudo o que acontece de errado na Amazônia e de pesca ilegal, tráfico de droga, mineração ilegal, desmatamento ilegal, que infelizmente está se convergindo para organizações criminosas e tem 200 mil pessoas envolvidas, dessas 200 mil, mil a gente tem que prender, porque são bandidos. 199 mil, nós temos que dar oportunidade, porque o cara está fazendo aquilo ali errado porque ele não tem o que comer no dia seguinte. Então, mil é picareta, não tem jeito, temos que prender. 199 mil, nós temos que contar uma história econômica sustentável para essa turma, senão nós vamos continuar tendo problema. Então, o problema é complexo, não é simples, não vai ser uma solução do governo A ou do governo B, mas pelo menos reconhecer que temos o potencial e temos o problema, eu já acho um achievement. André, vamos lá, são vários os tópicos agora que a gente olha para fora. Vamos começar pelo nosso mais importante vizinho, a Argentina. O presidente recém-eleito, cujo apelido na brincadeira da imprensa argentina com ele é el loco, ele deu lições de fazer política, conseguiu uma primeira vitória ao apresentar o megaprojeto à Câmara, onde ele não tem maioria, teve uma derrota ontem, mas, em geral, a Argentina está no caminho certo? Olha, eu acho que está sim, porque o presidente tem o seu jeito dele, diferente um pouco do padrão, mas uma coisa que você não pode acusar o presidente é de falta de conteúdo. E o presidente, ele é preparado, ele leu sobre aquilo que ele está falando e, mais importante do que isso, falou a verdade durante a campanha. Ele disse para a sociedade qual era o problema, qual era a solução e quanto ia custar de sacrifício pessoal. então, eu acho isso um enorme leverage político e é isso que está permitindo que uma minoria da minoria ele está conseguindo ter vitórias parciais. A formação do governo nos postos mais relevantes também é muito boa. Ontem, eu bati um papo aqui junto com a nossa audiência com o ministro Caputo, o Totó Caputo, que é excelente, excelente sobre todos os aspectos, seja no nível técnico, no nível pessoal, centrado, pé no chão, objetivos certos, por que está lá. Então, ele se cercou de gente boa aonde interessa. Também estive com o chefe da Casa Civil lá em Davos. Gostei muito, eu não conhecia o Totó Caputo que me apresentou, que eu já conheço há muitos anos e é um amigo da casa. Então, ele entende o que ele está fazendo, tem o seu jeito pessoal diferente, mas disse isso na campanha e falou que isso ia ser difícil para a sociedade e a sociedade escolheu ele. Então, acho que isso é um trunfo político que eles devem tentar usar da melhor maneira e eu acho que a direção é essa. E, de um certo modo, William, é uma situação tão caótica que você precisa de um personagem também um pouco diferente, um pouco forte para sair daquela armadilha populista de 70 anos que destruiu a Argentina. Vamos lembrar que a Argentina estava às vias da hiperinflação. A inflação, no passado, foi mais de 200%. A gente esquece isso, mas isso destrói a sociedade, corrói a sociedade, transforma a Argentina, que era um país de 100 anos atrás desenvolvido, para um país que está se tornando mais pobre do que o nosso. A gente podia prosseguir aí, André, que é fascinante a questão da Argentina, mas eu tenho 15 minutos e eu quero abordar uma série de pontos que só vamos entrar agora em geopolítica. Por exemplo, você se empenhou o ano passado nas relações, sobretudo as relações de investimentos entre o Brasil e a Lava Saudita. Houve um empenho pessoal seu, como empresário, muito forte em aproximar os dois países e aí a gente tem o 7 de outubro do ano passado. Muda o cenário no Oriente Médio de forma ainda imprevisível. Nós estamos diante, possivelmente, de uma expansão do conflito, que em si é extraordinariamente grave e ninguém sabe como que ele vai acabar em termos de quais são as soluções colocadas na mesa. A minha pergunta a você, que se empenhou, olhou, viu um horizonte ali, é em que medida o que acontece hoje no Oriente Médio muda a sua forma de entender a possibilidade de relação do Brasil com os países? Olha, não muda em nada, sendo objetivo na resposta, mas eu vou fazer uma análise sobre o Oriente Médio. Eu acho que não muda em nada porque a gente tem complementaridades econômicas, o Brasil e a América Latina, com a Arábia Saudita e o Oriente Médio, que elas vão continuar lá nos próximos 50 anos. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. A maior obsessão no Oriente Médio é food security. Então, por exemplo, existe uma demanda de investimento, existe uma demanda de energia renovável. E aí, o Willian, abordando um tema da pergunta anterior e linkando com essa, quando a gente fala de energia renovável, não é só a geração, a energia, a gente contar para todo mundo que a nossa matriz é 90%. Existe uma enorme oportunidade de industrialização, essa sim, industrialização saudável usando energia renovável, que logo, logo, se esse microfone foi feito com energia renovável, vai valer mais do que esse microfone que foi feito com energia fóssil. Então, as oportunidades e complementaridades entre Brasil, América Latina, Arábia Saudita e Oriente Médio são enormes e, independente do conflito, vão continuar e os interesses mútuos vão continuar. Dito isso, eu tenho uma visão um pouco alternativa ao conflito e, eu já vou há muitos anos à Arábia Saudita, ao Oriente Médio, para a nossa relação não é só com a Arábia Saudita, a gente administra dinheiro do Qatar, do Kuwait, de Abu Dhabi, da Arábia Saudita, mas a minha visão é que a região passa estruturalmente por um bom momento. O pessoal fala, pô, mas não é para você, olha aí o que está acontecendo, não está lendo jornal. Eu vou explicar. Eu vejo uma distensão na região. Se você olhar os últimos 24 meses, esquece o início de outubro do ano passado e eu vou explicar por que eu acho isso, Israel e Egito fizeram o primeiro exercício militar conjunto das suas marinhas. Arábia Saudita e Israel estavam na antessala de assinar um acordo econômico de cooperação. Pela primeira vez em 50 anos, um time de futebol da Arábia Saudita foi jogar no Irã com alta aceitação da sociedade iraniana. O MBS tem 95% de aprovação entre as mulheres na Arábia Saudita. Claro, as mulheres agora podem dirigir, podem trabalhar, podem ir a estádio de futebol. Você está investindo em 10 megacidades, o maior investimento direto da história mundial. Tem mais guindaste na Arábia Saudita do que na China. A maior parte dessas megacidades relacionadas a turismo. Turismo não combina com guerra. A abertura do FII, o encontro na Arábia Saudita, que é o Davos in the Desert, do ano retrasado, foi a princesa Rina, que é a embaixadora saudita nos Estados Unidos, entrevistando o Winnie Mandela. Foi o primeiro painel, o mais importante de todos, duas mulheres. Então, tem uma série de evoluções muito positivas que estavam provocando o contrário, um distensionamento social. O que a gente viu em outubro do ano passado é a reação do radicalismo a isso. Então, se você caminha nessa direção que eu falei, o que se torna irrelevante? O radicalismo. Então, é uma reação do radicalismo a um ambiente mais distensionado. O tamanho do teu ser, o tamanho do teu condicionante é imenso, André. Alguns dirão que a região a qual você se referiu sempre oscilou entre o Império e a anarquia. O que a gente vê hoje é a anarquia. O que a gente vê hoje é a ausência de qualquer força externa ao Oriente Médio capaz de manter algum tipo de ordem no relacionamento entre os países. O cisma religioso entre sunitas e xiitas continua tão forte quanto sempre. O tal arco da resistência a Israel como ele é autodenominado tem como principal objetivo expulsar essas reformas, expulsar os Estados Unidos da região e aí entra qual é o papel das transformações na ordem internacional mais abrangentes e eu estou falando da contestação da ordem internacional pela grande desafiadora que é a China aliada à Rússia. Isso tem um impacto enorme no Oriente Médio se a gente entender a região como indo do Marrocos até o Afeganistão e não o que normalmente está na cabeça das pessoas que é a Terra Santa a Palestina o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Se a gente considera o Greater Near East nós estamos vendo uma subordinação do que acontece lá à grande contestação da ordem internacional. Tem um impacto enorme se a gente pensar como que os Estados Unidos tecnologicamente estão empenhados em evitar que a China os alcance o que parece ser um esforço inútil. Na guerra do chip por exemplo a China acaba de anunciar a capacidade de produzir chips tão bons quanto os de Taiwan dos Estados Unidos. Como é que você com a paixão que você tem por esse tipo de assunto vê essa contestação e as suas consequências? Olha eu acho que você trouxe dois temas você inseriu o mundo China e Estados Unidos que eu acho muito pertinente mas eu vou começar só voltando ao Oriente Médio quando eu estou me referindo a região eu não estou nem me referindo ao mundo Israel-Palestina que é um tema que a gente podia qualificar como quase insolúvel porque nada é insolúvel mas do ponto de vista prático é muito difícil ser resolvido no momento hoje sem dúvida mas eu também não estou estendendo a macro região que você podia botar do Afeganistão até a Etiópia eu estou me referindo a península arábica e que é uma região neutra do ponto mais ou menos como o Brasil a Arábia Saudita faz negócio com a China faz negócio com a Índia faz negócio com os Estados Unidos com a Europa com o Brasil e tenta manter esse padrão mantém rivalidades e afinidades com os Estados Unidos com a China com a Rússia com todos eu acho William que e você buscou um pouco a história porque aquela região é realmente isso o que você falou ou impérios ou anarquias agora vamos lembrar aquela velha 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 frase que na verdade o melhor regime de todos é o do déspoto esclarecido difícil é saber se na hora que o sujeito se tornar déspoto vai continuar esclarecido e quando eu vejo as lideranças sauditas talvez seja um certo estica classificado dessa maneira mas eu vejo gente sofisticada e com uma visão de mundo muito mais moderna do que a história daquela região sugere eu vejo as lideranças em Abu Dhabi muito sofisticadas eu tenho uma essas reformas que foram feitas na Arábia Saudita desde aquele episódio do 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 Hotel Ritz até aqui como muito saudáveis para a sociedade e para o país não sei se todo mundo se lembra do episódio do Hotel Ritz quando o MBS mandou prender parte da elite tranquilos no hotel exatamente eu sempre testo minha chave duas vezes quando eu entro nesse hotel mas eu vejo o movimento da região sofisticado e com uma visão de mundo muito moderna de novo problemas são insolúveis mas eu não acho que a região vai ficar no meio do conflito China e Estados Unidos dito isso eu quero abordar esse tema deixa eu pegar essa tua frase você acha que a região não vai ficar no meio do conflito China e Estados Unidos uma boa parte dos analistas contestaria você diria o seguinte ela está exatamente no meio do problema China e Estados Unidos veja só isso que você está falando das reformas na Arábia Saudita é interessantíssimo e não é compreendido segundo o próprio mandatário na Arábia Saudita pelo seu principal aliado até aqui que é os Estados Unidos ele se queixa vocês ficam dizendo que eu mandei esse quarteiro a um jornalista vocês ficam se queixando do que eu faço vocês não entendem a sociedade da Arábia Saudita vocês lá em Washington e tentam exportar para nós modelos políticos de democracia como o que levaram vocês por exemplo para invadir o Iraque em 2003 sem entender qual é a dinâmica e a história dessas sociedades com o que ele joga a questão para o seguinte ponto Washington tem condições de entender o que está acontecendo e de interferir em favor do que a ordem liberal internacional ou verá seus antigos aliados drift away em direção aos autocratas China e Rússia numa épica batalha internacional pela ordem olha William eu não estou vendo assim o assunto do ponto de vista tão épico eu até vou pegar radicalizar o que você falou claro que o Middle East está no meio da divisão China-Estados Unidos como o Brasil está isso que eu quis dizer é que eu quero chegar também claro que está o Brasil está os Estados Unidos está o Middle East está a Índia está agora eu não acho que ele é o Battlefield entre China e Estados Unidos de maneira nenhuma porque eles são autossuficientes economicamente são exportadores de capital aquilo que ele precisa de complementariedade não está na China nem nos Estados Unidos está muito mais no país como o Brasil então eu não estou vendo ali ser o Ground Field da batalha China-Estados Unidos de jeito nenhum eu acredito nisso e eu gosto dessa distensão concordo com a sua análise que eu acho que os Estados Unidos não compreendem na magnitude disso ainda que o establishment sofisticado americano compreenda isso a turma vai jantar com o MBS todo ano lá no FII e tem um debate muito aberto e eu diria sofisticado e vamos lembrar a gente acha que o monopólio do sistema político é sempre o nosso que o nosso é o melhor ou pelo menos que os Estados Unidos é o nosso modelo a gente viu muito filme de Hollywood ao longo do tempo agora olha o sucesso Singapura aquilo ali é uma democracia não mas alguém pode negar o sucesso que foi Singapura um país que era pobre há 50 anos atrás Singapura hoje é o exemplo da atual ditadura militar no Egito é o exemplo das monarquias as mais despóticas ou menos despóticas mais constitucionais ou menos constitucionais da área que você gosta tanto que é o Golfo agora eu não quero debater do ponto de vista ético-moral se o tipo de regime de Singapura é o tipo de regime que os Estados Unidos gostariam de exportar mas vamos olhar para os Estados Unidos onde provavelmente Donald Trump bate Biden numa eleição no final deste ano talvez a eleição mais importante da recente história dos Estados Unidos internacional o que é que você André de novo pelo interesse pelo gosto que você tem dessas questões internacionais que eu sei que vão além do teu interesse empresarial e do tipo de segmento financeiro que você representa você como indivíduo tem um interesse muito forte nisso o que que você antecipa de Trump e a capacidade que ele teve destrutiva do sistema multipolar eu reeleito claro eu tenho preocupação eu tenho preocupação de várias naturezas e depois vou voltar à questão China Estados Unidos que eu não explorei adequadamente na pergunta anterior mas começando com isso eu acho que isso vai ser fonte ou potencialmente é fonte de instabilidade global por dois motivos eu acho que o Trump caso eleito eu concordo com a sua análise ele é franco favorito caso ele consiga chegar no finish line ele é quase imbatível nessa eleição pelo menos por um candidato Biden se tiver uma alternativa democrata ontem eu bati um papo aqui muito bom com Bill Ackman que está muito envolvido em tentar achar uma alternativa primeiro eu acho que tem duas angústias vindo daí a primeira é puxa aquilo que a gente considera a democracia mais avançada mais sofisticada mais consolidada do mundo não não conseguiu produzir uma alternativa a Trump Biden é uma coisa que que beira o angustiante que são candidatos impróprios por razões diferentes olha não dá para imaginar alguém qualquer um de nós gerenciando os Estados Unidos aos 85 anos de idade parece impróprio por melhor que sejam os valores por melhor que seja a sua vontade seu desejo e por outro lado Trump por toda a volatilidade e controvérsias causadas também não parece ser o candidato mais próprio agora então me preocupa o que que se passa com o sistema político americano que a gente não conseguiu produzir alternativas a isso número um segundo em esse favoritismo acontecendo tem um tema um pouco perturbador quando Trump foi ao governo havia um grupo de parte do establishment se juntou a ele puxa é um governo de um business person vão reduzir as taxas para empresas vai promover crescimento é um governo de fato pro business e muita gente muito boa se juntou a esse governo eu acho que isso não vai acontecer na mesma magnitude no eventual segundo governo só que vai ter sempre gente querendo se juntar ao governo americano se juntar ao novo presidente americano eleito mas eu acho que essas pessoas não vão ter a mesma legitimidade de interesse a mesma qualificação técnica o mesmo positivo voluntarismo que tiveram aquela primeira geração então tem essas duas preocupações infelizmente isso vai ser fonte de instabilidade para o mundo e para os mercados para falar de China e Estados Unidos William a gente quando conversou aqui ano passado ano retrasado a gente tinha um grande medo que era o medo do divisive world infelizmente nós não estamos mais com esse medo ele virou realidade essa é uma realidade e não é uma realidade que agora a gente vai passar a convergir a gente ainda está divergindo então o mundo ainda está se dividindo mais isso é muito importante e com muitas consequências eu acho que a China tem um tema econômico grave ela tem um desafio que é mais estrutural do que uma recessão conjuntural é um desafio de esgotamento do modelo será que esgotou esse modelo é uma bela reflexão ninguém tem a resposta mas eu acho que existe uma chance razoável disso acontecer acabou o nosso tempo mas eu queria uma manchete tua sobre o Brasil nisso o Brasil é um campeão mundial de exportação de alimentos portanto depende basicamente dos mercados no Oriente Médio e na China porém para sermos campeões mundiais de exportação de alimentos nós precisamos de insumos e tecnologias que são ocidentais o que a gente faz? eu acho que a gente tem que seguir o nosso caminho manter uma posição neutra a gente tem o privilégio de estar numa região geopolítica muito tranquila a gente tem amizade e relações comerciais com os Estados Unidos com a Europa com o Oriente Médio com a China com a África com os nossos vizinhos que a gente seja assim porque de vez em quando seja governo A governo B a gente dá uma derrapada na pista umas horas derrapam um pouco para cá outras horas derrapam um pouco para lá graças a Deus a gente não derrapou o suficiente para capotar o carro mas vamos continuar com isso aqui eu vou te dar um exemplo muito importante William porque todo o grande deslocamento geopolítico se você olhar 500 anos de história por mais que ele seja negativo para o mundo ele provoca vencedores e perdedores o mais notável deles é os Estados Unidos na segunda guerra a segunda guerra foi péssima para a sociedade global mas foi muito boa economicamente para os Estados Unidos então a gente está vivendo um grande deslocamento geopolítico que é muito ruim para a produtividade global mas ele é positivo para o Brasil então que a gente aproveite esse momento na nossa posição de neutralidade de um país amigo com as nossas potencialidades e continue aberto não só ao comércio ao investimento que a gente acha que isso aqui é uma coisa teórica eu vou dar um exemplo nós tivemos leilão de linhas de transmissão em novembro do ano passado Sandoval foi novembro do ano passado setembro do ano passado o grande vencedor foi uma companhia de infraestrutura chinesa venceu a linha principal de transmissão normal nas mesmas regras que a gente faz há vários anos em vários governos basicamente a mesma coisa coordenada muito bem pela ANEL foi a State Grid que comprou uma linha muito importante de alta potência um pouco mais complexa um investimento de 30 bilhões de reais em quatro anos 6 bilhões de dólares esse é um investimento um dos maiores FDIs anunciados ano passado no mundo 6 bilhões de dólares nós BTG tivemos o privilégio de ser advisor de fazer o project finance desse investimento por que a State Grid fez esse investimento aqui no Brasil logo logo vamos ter o ministro Renan falando aqui das potencialidades das concessões aqui no Brasil mas por que a State Grid fez o investimento aqui primeiro temos regras claras a ANEL segue esse padrão há vários anos então é previsível entendemos qual é nenhum governo mudou muito nem esse governo atual nem governo passado nem governo anterior seguimos regras dos técnicos agora se você é uma grande companhia de infraestrutura chinesa você não pode fazer esse investimento nos Estados Unidos você não pode fazer na Europa você não pode fazer na Austrália você não pode fazer no Canadá na Índia hum talvez sim talvez não no Middle East você pode mas os caras já tem o dinheiro dele então não precisa do nosso na África também pode mas é muito confuso muito pouco institucionalidade não tem o Rule of Law sobra pouca gente aonde tem escala Rule of Law previsibilidade e potencialidade aqui então é essa oportunidade que a gente não pode deixar passar o 040 minutos sai de novo agora já é para o ministro falar vamos terminar aqui faltou falar em inteligência artificial mas there's a lot of ground to cover André muito obrigado pela franqueza da conversa William prazer conversar aqui obrigado a todos pela presença e aí e aí Legenda Adriana Zanotto